E aí foi aí que foi dando bom. E aí quando eu disse, agora eu vou migrar pro Instagram. A gente começou, tava migrando pro YouTube, porque a gente precisava de dinheiro, né? E tava dando bom de visualização no TikTok. O YouTube tava andando porque o pessoal queria acabar comigo. Aí tinha um público que gostava do conteúdo, mas aquele que queria acabar. E foi dando isso. As pessoas começaram a ver o crescimento, só que as pessoas… Aí todo mundo parou de me seguir, né? Na conta que eu tinha, todo mundo parou de me seguir. Alguns estão voltando agora, outros eu vou dizendo. Eu entendo, até porque quando as pessoas falam… Tipo assim, as pessoas têm a mania de conhecer você pela boca de outras pessoas. Ai, mata o fulano, não sei quem tem fome. Esse é o perigo. Gente, esses meninos estão aqui comigo dois meses, em São Paulo um mês. Como é que esses meninos estão morrendo de fome? Tudo cheio, olha os braços dos meninos. Aí o povo diz que os meninos estão com fome e o povo acredita. Gente, como é isso, hein? Pelo amor de Deus, não existe isso não. Olha, ele tá dando um monte de currar com a menina. Camila, eu digo, faz um exame, ninguém tem nem nada, não tem nada. Como é que o povo acredita? Mas na onda, todo mundo foi. Aí eu sofri muito por isso. Porque o pessoal dizia que eu destratava ela e que os meninos, os marmanjão, estavam com fome. Pronto, monstro. Como é que você leva o povo pra São Paulo pra passar fome? Como é que você trata uma criança dessa? Diga, ah, eu sei do meu coração. E aí eu conheci Deus, né? Quando eu comecei do zero, era muito Deus. Era muita conversa com Deus. E aí eu comecei a ter intimidade com Deus. Porque aí quando você tem intimidade, você pede resposta. Deus responde. Quando você tem intimidade, você começa a saber das coisas com mais facilidade. É diferente de você só falar de Deus. Quando você tem intimidade, você pede resposta. E aí eu pedia muita resposta. Quando a resposta vinha que eu ia, eu acertava. Deus, não sou mais eu. Então tudo agora é Deus. Depois vem o meu esforço. Depois vem as minhas noites de sono. Depois vem a minha dedicação. Mas se Deus não tá na frente, não tem. Até nas minhas legendas de tudo que eu vou colocar nos meus stories. Ai, tantos milhões. Deus, obrigado. Lá em cima. Ah, Deus te dá uma honra e tanta glória. E embaixo o que eu quero falar. Porque ele realmente transformou tudo. Ele que fez tudo acontecer. Porque imagina você ser cancelado. E do nada tá conseguindo o que eu tô conseguindo fazer agora. E sabe quando você fala isso sobre Deus, que não é uma pessoa, é um ser muito divino. Talvez ele só queria isso. Que você o conhecesse. Pra transformar a vida de cada um de vocês, é só o conhecer. Ele dá a oportunidade pra que todo mundo o conheça. E quando a gente abre o nosso coração, as coisas começam a acontecer, de fato. E que bom também que vocês não desistiram. Porque acredito o quanto que vocês servem nesse momento. De exemplo, a milhares de pessoas que estão aqui nos assistindo, Camila. O quanto que a gente acha que a gente nada e morre na praia. Eu acho que já passou com vocês na cabeça. Caramba, eu só nado, nado, nado e morro na praia. Nado, nado e morro na praia. Eu falo assim, gente. Dá errado, vai dar sim. Vai dar quase sempre, dá errado. Mas só que Deus fez a gente pra dar certo. Né? E o importante é que a gente não desista. E que bom que você não desistiu. Porque hoje, quando você olha lá atrás. Hoje, quando você olha lá atrás. Caramba, valeu a pena. Aí você imagina que tinha que ser diferente. Não podia ser diferente. Tinha que ser exatamente como foi. E só vive o propósito que suporta o processo, né? É isso. Foi babado. E vocês suportaram esse processo. Suportam até hoje, né? Foi babado. E aí, foi começando a mudar tudo. E sempre vinha aquela coisinha do que já passou, né? E eu disse, quer saber? Imagina se isso não aconteceu comigo. Eu não tenho que ter vergonha de dizer. E aí eu comecei a usar esse cancelado ao meu favor. Eu digo, olha, eu tô passando por isso. Eu passei por isso. Eu não posso esconder isso da minha vida. Então eu digo, aí, fazer logo uma música aqui. Cancelada. Minha voz horrorosa. Mas bota um, né? Um, como é que? Bota um melodime. Bota um melodime aí. Bota um contexte no clipe. Feito o tune aqui. Fala não. Não. É, auto-tune. Auto-tune. E aí, dá certo. Feito o tune. Bota um clipe bacana. E aí, gravando música, assim, com essa voz horrorosa. A gente conseguiu quase 30 milhões. Tem música de 20 milhões. De 15, 17. E aí, vamos lançar música nova, né, amiga? Todo mundo lá em casa, ninguém canta. Todo mundo que chega, a gente transforma em cantor. E antes, eu queria, o povo dizia assim, você tem que seguir só um nicho. Ou você é dançarino, ou você é cantor. E depois, você não existe tudo. Depois, existe. Se eu quiser, existe. Quanto mais talento você tiver, mais pessoas que não gostam de ver você dançando, vai gostar de ver você cantando. E nem só talento, amigo. E nem só talento, amigo. Os empresários são péssimos. Gente, corra. Pelo amor de Deus. E o pessoal é babado. Paralisa, né? Que a pessoa fique parada naquele lugar. Eu esqueci o que eu ia dizer agora. Não corra. Você falou dos empresários, das músicas, das ações. Sim, falando talento. Tem tanta gente tão talentosa. E a gente se pergunta, diz assim, por que essa pessoa não vai? Porque nem sempre a pessoa mais talentosa é a mais esforçada. Né? Então, eu não sou o melhor dançarino. Eu não sou o melhor cantor. Eu não sou... Mas o meu esforço, o meu conjunto, me faz chegar a ser um destaque em algumas coisas. Aham. A sua persistência. É, a persistência, a força da vontade. Ter Deus, colocando Deus em prioridade nas coisas. Por que a Ítalo tem tanto isso? Se ele vai pra festa, se ele vai pro seu... Como é que ele diz que tem Deus? As pessoas querem... Tem um jeito de dizer como é que você tem Deus. E eu parei de me explicar. Eu parei de justificar. O meu momento com Deus é meu momento com Deus. Eu que tenho que entender esse momento. Antes, eu queria muito justificar isso. Sim. E eu sei do que, inclusive, até as minhas publicidades, eu coloco. Olha, isso aqui é... Eu tenho um percentual nisso aqui. O meu percentual todo, quando eu faço uma promessa, é destinado à doação. Se eu mexer em um real, eu fico com a consciência pesadíssima. Eu já tiro do meu... Pelo amor de Deus. Inclusive, nessa última que eu fiz, eu consegui, de doação, de percentual, a gente reformou uma casa. Eu dei dois carros. A gente deu 14 celulares. Tudo de uma casa de aposta que a gente tinha feito. E, meu Deus do céu. Eu digo, pelo amor de Deus. Tudo aquilo ali foi destinado. Eu acho que eu consegui fazer de doação 2 milhões de reais de comissão. Caramba, que toque. Ainda tem um pouco. Ainda tem agora. Eu fiz pra moça hoje. Fiz 10 mil. Aí o pessoal deve ver, assim, 10, 20 mil eu fazendo de doação. Dizem ok. Foi, tipo, uma promessa que eu tinha feito. Porque nem, né? Dependendo do contrato, você tem o valor mais... A primeira é a casa de aposta que tu pegou com porcentagem, né? E aí, tudo tem um propósito na minha vida hoje. Tudo tem que vender os primeiros. Quanto mais você cresce e você contribui, mais você continua crescendo. Você não vai deixar de crescer e contribuir. Crescer e contribuir. A mesma coisa. Eu tenho, ó. Aprendeimos isso. Você não foi liga no método CIS? Sim, eu tenho a tatuagem. Crescer e contribuir. Não faz sentido nenhum só pra gente. É horrível, gente. Quando eu vou numa loja que eu levo o povo, eles sabem, né? Eu vou num lugar comprar roupa pra mim, aí eu olho pra eles e falam... Vai, vocês também, compra aí. Muitas vezes você nem grava, né? É, muitas vezes eu nem gravo. Tipo assim, óbvio que eu posto as coisas que eu quero postar. Porque a gente sabe que muita gente vai assistir. Não é só pelo aplauso das pessoas, mas motiva pessoas também. O que eu quero fazer, o que eu quero filmar, eu quero. Sei lá, é meu, eu tô fazendo, eu vou filmar, eu quero fazer, eu vou filmar. E aí, tem o quê? Mas tem a parte que eu não dá tempo. Eu não quero, eu não sinto necessidade. Mas tem a parte que eu vejo a pessoa tá à vontade. Eu tô à vontade, tô com o tempo ali. Ah, deixa eu gravar, tá bonitinho, tá fofinho. Então, motiva toda a gente a fazer. A história que não dá vontade de gravar, a pessoa só faz, né? Eita, fulano, só faz pra aparecer. Ah, gente, tá bom, diz que é pra aparecer. Eu tô numa fase agora que pode deixar falar. O que as pessoas piorarem muito, eu digo, isso, dá pra me fazer. Clipe, isso aqui, dá pra me lançar, isso aqui. Mas você é a pessoa que fica caçando esse tipo de comentário, assim? Ou você só deixa aí? Mas essa proporção, o pessoal chega, né? Quando chega duas, três pessoas falam, não, vou ver o que é. Eu não gosto de ler muito comentário, não. Eita, eu não gosto. E eu proíbo todo mundo lá em casa. Você lê, ouro? Eu gosto. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí